O velório do agente prisional e ex-supervisor do presídio de Anápolis, Edinaldo Monteiro, aconteceu nessa funerária no centro da cidade, ao lado do local onde ele foi morto. Amigos e colegas de trabalho estiveram no velório para prestar as últimas homenagens ao agente. Edinaldo Monteiro havia sido preso em novembro do ano passado, na segunda etapa da Operação Regalia, que combatia um forte esquema de pagamento de propinas dentro dos presídios do Estado. Ele foi executado com vários tiros quando saía dessa floricultura, que pertence à família. Imagens do circuito de segurança da funerária flagraram toda a ação. Edinaldo entra no carro, que estava estacionado, quando é surpreendido por três homens que descem de outro veículo e atiram várias vezes contra o agente que morreu ainda no local. Aqui no velório, nenhum familiar quis dar entrevista. O irmão da vítima, que também foi atingido por dois tiros, mas sobreviveu, contou que Edivaldo nunca havia falado para a família se vinha ou não recebendo ameaças. Pela manhã, no mesmo dia, um outro vigilante penitenciário foi morto num crime parecido. Eduardo Barbosa Santos, de 34 anos, tinha acabado de deixar o plantão noturno no presídio de Anápolis, quando também foi morto com vários tiros. Para tentar solucionar a morte dos dois agentes, uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, na Delegacia de Anápolis. Seis delegados, uma delegada e 30 agentes vão compor a Força de Segurança, que recebeu o nome de Operação Manchester, em alusão à cidade de Anápolis. Isso é um ataque ao Estado, por isso que nós determinamos que fosse feita essa força-tarefa, no sentido de elucidarmos e darmos uma resposta o mais rápido possível para a sociedade do Estado de Goiás. O assassinato dos dois agentes aconteceu um dia depois da confusão, na colônia agroindustrial do regime semiaberto de Aparecida de Goiânia, Quando questionado se os crimes têm ligação entre si ou com o motim, o delegado-geral da Polícia Civil disse que, nesse momento, nenhuma linha de investigação pode ser descartada. Vamos exaurir todas as linhas investigativas. Para o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais do Estado, o crime envolvendo os colegas reflete a situação da categoria, que é preocupante. Relatei da situação do semiaberto, que poderia acontecer, realmente aconteceu, relatei a situação de Rio Verde, que poderia ter uma rebelião, aconteceu, e provavelmente pode ter mais algumas rebeliões no Estado de Goiás, se não tiver um trabalho sério feito pelo Estado de Goiás. O presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais falou também sobre o boato, de que em Anápolis, vários profissionais estão pedindo para sair, com medo de também serem mortos. Três vigilantes penitenciários pediu o destrato, e, por incrível que pareça, um agente concursado pediu a exoneração do cargo. O déficit de agentes aumentou porque os contratos temporários venceram. Para solucionar o problema, o governo do Estado deve convocar pelo menos 1.600 aprovados do concurso de 2016. Após a publicação em diário oficial, a Secretaria de Segurança Pública e o sistema penitenciário, através das suas unidades de recursos humanos, estarão recolhendo toda a documentação, dentro de um cronograma que também será publicado. E, dentro desse mês mesmo, já iniciará os estágios de formação. Formação essa, inclusive, continuada. Inicia-se na escola penitenciária e conclui-se nos ambientes penitenciários. 1.600 vão ser destratados que já estão com contratos vencidos. Então, está trocando 6 por 6.12. E, dentro desse mês mesmo, já está trocando 6.12.